Hello people! Tudo bem com vocês? Jóia! Então, olha só, eu vim aqui continuar respondendo aquelas perguntas que eu pedi pra vocês fazerem naquele vídeo de escolinha, né? Vamos lá! Primeira pergunta, Giovanni Souza Gisele, a Inglaterra há muito racismo igual o Brasil? Poxa vida, essa questão é bem complicada de responder, né? Não quero me complicar falando coisas que eu não sei, mas eu posso responder que sim, né? Que é diferente o racismo daqui do racismo do Brasil, sim Ok, vamos lá? Então, Alana Palmeira Gi, como você lida com a questão do idioma com os meninos? Em casa, vocês sempre falam em português com eles? E como eles se viram na escolinha para se comunicarem? Beijo, Gi! Beijo, Gi! Os meninos na escolinha, só em inglês, né? E em casa, também só... também não, né? Só português Nós só falamos português com eles no diálogo Mas muitas palavrinhas, muitas cores, letras, números, objetos Eu forço, sim, para que eles falem em inglês E eles gostam de falar em inglês Para quando eles chegarem na escola, o mínimo de vocabulário eles precisam ter Marcia Marques Oi, Gisele, tudo certo? Fale mais, por favor, como é a interação dos pais nas escolas, médicos e em geral na comunidade Fala de interação de brasileiros Você teve essa dificuldade ou ainda tem? Seu marido também teve essa dificuldade? Obrigado em dividir suas experiências, beijos Assim, é muito cedo ainda para falar, né? A respeito de escola, escola mesmo Mas só na pré-escola, que os meninos já estão frequentando Existem aquelas reuniões que os pais vão conversar Todos os pais vão conversar Os professores passam, né? Qual que é a metodologia que eles estão passando Coisa parecida E é uma oportunidade dos pais estarem também se encontrando Se eu não me engano, agora, daqui umas duas semanas Vai ter um encontro, um café da manhã Entre os pais Assim, você leva a criança E os pais vão ter a possibilidade de se conhecerem também Existem algumas atividades que as crianças fazem Que os pais são convidados também Então sempre há uma possibilidade de você estar conversando com os pais, sim A Gabriela Pagnozin Oi, Gi, muito bom o vídeo Respondeu todas as minhas dúvidas, eu acho Mas queria conversar contigo sobre o seu trabalho como fotógrafa Como funciona? Onde posso falar contigo? Queria fazer fotos do meu baby fazendo smash de cake aqui em Londres Consigo falar com você pelo snap? Será? Gente, snap, para mandar mensagem eu acho horrível Ainda mais que quem tem criança em casa Às vezes eu vou ler a mensagem e tem alguém fazendo barulho Ai, perdi a mensagem, né? Olha, quem quiser entrar em contato comigo Pode mandar por e-mail Gisele.pai Arroba gmail.com Ou então pela página, né? E eu posso estar entrando em contato Vamos lá, próximo A Thaisa Viva, pelissari Viva! Estava esperando esse vídeo Essas 15 horinhas são uma bênção, não são? Bem Que poderia ser mais Talvez Ano que vem Serão 30 horas semanais Amém! Pois é, Thaisa Eu... Thaisa, né? Desculpa Thaisa Eu já ouvi essa história Que ano que vem vão ser 30 horas semanais Ao invés de 15 horas semanais Para as crianças completam 3 anos Eu também acho pouco milagre Então por isso que eu nunca falei nada nos meus vídeos Mas eu já ouvi sim Que a partir de setembro do ano que vem As crianças a partir de 3 anos vão receber 30 horas semanais Vamos ver, né? Livi Alburquerque Nossa, Gi Tá magrinha Não tô Não tô, gente Parece Mas não tô Camila Guto 10 Oi, Gi Meu filho fez 4 anos E vai ano que vem para a escolinha Fiz matrícula dele esses dias E meu coração está apertado Mas sei que preciso ter meu tempinho E ele também precisa ter o tempinho dele Vai ser bom para nós dois Desde que nasceu Fico o tempo todo com ele E está chegando a hora dele voar Respirar um pouco Não esquenta com julgamentos aqui nos comentários Quem sabe Bem da sua vida é você E todo ser humano precisa de um momento só seu Beijos, amo vocês Ah, que fofo Obrigada, Camila É verdade, assim Com certeza, sabe? Tipo Tem muita coisa assim que É difícil explicar assim em vídeo, né? Mas são Todo mundo que fala assim Às vezes tenta falar Tenta ajudar Ah, por que você não faz isso Para melhorar a sua vida? Por que você não faz aquilo? Porque daí eu respondo, né? Porque eu acho que você não está tendo noção Que eu não tenho um, bebê Eu tenho dois Eu tenho dois Dois Hoje, por exemplo Eles estavam tão, tão, tão Ó, não sei se vocês estão vendo Está chovendo hoje Então quando dá uma mudança de clínica Eu não sei o que acontece com esses piá Meu Deus do céu Eles ficam assim, sabe? Falta só subir pela parede E um chama o outro para briga Para brincadeira Para bagunça Entendeu? Então antes de Hoje eu fui dar almoço para eles Eu tive que dar um almoço aqui na cozinha E o outro dar um almoço na sala Porque eu falei Gente, vocês dois Vocês Ah Vão me deixar louca Então fica aqui o William Comenta Quanto o outro Sabe? Então é aquela coisa assim E vocês Não, e outra coisa Eu falo três horas de paz E sanidade mental Mas não são três horas, não Não são Por quê? São três horas Só que vamos contar o tempo De eu levar as crianças Levar Falar com a professora Patatipa Pegar Voltar para casa Depois é o tempo De ir lá Buscar as crianças Tipo Eu corro aí Pelo menos os 40 minutos Assim Tipo Tempo morto Entendeu? Então Essas três horas No fundo No fundo Acabam se transformando Em duas horas só Pode ficar tranquilo Tem muita gente Que me escreveu Ah A gente não se chateia Com esses comentários Gente Não me chateio Não me chateio mesmo Principalmente Com quem não sabe Da minha rotina Não sabe da minha luta Não sabe das minhas coisas Não sabe de nada Eu vou ficar chateada Fico chateada Com quem sabe Sabe Com quem sabe sim Transformar minha vida No inferno E isso sim Eu vou ficar chateada E é complicado Aí é Pra acabar Mas enfim Vamos em frente Beijo Camila Aline Delfino Ah Concordo com você Blogueira Só posto no lado Mar de rosas Mesmo As blogueiras Aqui na Suíça Só posto As maravilhas Não é assim não Amara Pereira Gi Super concordo com você Minha baby Tem 22 meses E não consigo trabalhar muito Porque não posso pagar a nursery Faço umas horas Só quando intercalo Com os horários do meu marido Porque pagar é muito caro E não compensa trabalhar E pagar creche Esperando ele completar Ansiosamente pelas 15 horas Já vai ajudar muito Gente Outra coisa Aqui na Inglaterra É muito complicado Porque não temos ajuda de ninguém E com filho É muito complicado Deixar criança na creche Porque é caro E no meu caso Tenho que esperar mais ou menos Os 4 anos Para poder começar a trabalhar Triste isso? Pois é Mara É bem isso que acontece Mesmo Muitas mães Esperam Para poder ter essa hora completa Pelo menos E mesmo tendo essa hora completa Já fica difícil Porque Qual trabalho que você vai achar Das 9h30 As 2h30 Vamos dizer Realmente são trabalhos Que você vai ter que fazer Meio Sei lá Self-employed Ai Bom Mas a gente dá um jeito A Renata Patrícia Gi A Renata mora aqui Gi Informa na escola Pois quando você tem dois filhos Quase na mesma idade Por exemplo O William Fazer 4 anos E entrar full time E o Thomas Com 3 anos Entrar às 15 horas Ele pode ter Um irmão full time Ele tem Mais chances De pegar full time também Se caso Ele não conseguir De graça Você pode pagar por semana Que é 50 libras Por semana Ai ele leva o lanche Ou você paga O da escola Mas lembrando Você tem que ir na escola E informa A eles Que você deseja A vaga Tá bom Beijos Espero ter ajudado Qualquer coisa Me manda uma mensagem Beijo Renata Pois é Eu já entrei em contato Com a escola E provavelmente Quando o William Completar 4 anos Ele vai pra uma escolinha Que o Thomas Também vai Hoje Cada um está Numa nursery Diferente Numa pré escola Diferente Então tá Bem atrapalhado Assim Sabe Nossa Gente Esses últimos meses Tá super atrapalhado Assim A escolinha deles Porque o William Acabou mudando Da escolinha onde ele estava Mas por um bom motivo Mas quando o William Completar 4 anos Ele vai pra escola E aí eu quero que ele vá Pra uma escola Que o Thomas Também pode ir Porque agora No momento Eu tô me dividindo Em dois Dois lugares E A entrada e a saída São no mesmo horário Como que você faz isso Gisele? Não sei Acho que é assim Deixa eu mostrar Tênis Eu corro Literalmente Eu corro Acho que é assim Só que eu não tô mais gorda Do que eu posso estar Porque eu corro Literalmente eu corro Eu coloco O Thomas na escolinha Eu vou correndo Pra outra Assim Sabe correndo Correndo mesmo Pra que andar Você pode correr É a academia Que eu tenho feito De uma média Obrigada Tá Renata Sim com certeza Tem que Pra todas as mães Que estão aqui Terem Cuidado Realmente Vocês tem que Ver tudo isso Já Meses antes Não é um mês antes Já que A criança vai entrar Na escolinha Que você vai mexer com isso Então tem que ser bem antes Continuando Kelly Pacheco Assiste e gosto muito Dos seus vídeos Obrigada Kelly Gostaria de saber Se os meninos Têm amiguinhos brasileiros Para brincarem E se vocês ensinam cultura E a nossa língua Um grande abraço Kelly com certeza Eles têm amiguinhos brasileiros Eu tenho amigos brasileiros Também Agora que os meninos Começaram na escolinha Ficou mais difícil De encontrar esses meus amigos Durante a semana Então Mas de qualquer forma Né Sim Eles têm amiguinhos brasileiros E a gente passa cultura Com toda certeza A Milene Lima Muito bom o vídeo Obrigada Milene Fernanda Luisa Concordo De não é fácil cuidar De duas crianças Com tanta energia Super entendo Adoro ficar com o meu baby Mas sei que não é fácil É verdade Tem muitos bloggers Que só mostram O lado bom das coisas Nada é perfeito Tem que ter sinceridade A pergunta dela As crianças falam Mais inglês ou português? Misturado assim Tá? Luciene Floreste A vida é um lençol Curto demais Se cobre a cabeça Descobre os pés Então vamos fazer escolhas Que nos permitam ser felizes Ter filhos E morar fora do Brasil Não é fácil Mas é opção Beijos Com certeza É a Lucieneide Florence, tá? Como eu sempre falo É difícil morar aqui É difícil A gente enfrenta Um monte de coisa Mas eu não me arrependo Nem um segundo De ter vindo pra cá Tá? Nossa, tá escura Essa imagem, né? Ai, gente Desculpa Mas, enfim Deixa eu colocar aqui Pera aí Melhorou um pouquinho, né? Agora eu tô ficando amarelada Bom, enfim Ai Bom, mas como eu sei Que vocês só Gostam mesmo É de escutar Na verdade, né? Você que tá lavando louça Tomando banho Que mais? Que mais? Que mais? Esses dias me falaram Que estavam fazendo uma coisa Que eu achei tão engraçada Mas vou lembrar Mais cozinhando Mais cozinhando, né? Ah, passando roupa Tem gente que me assiste Passando roupa também Então, passa direitinho aí Enquanto eu vou conversando com vocês Vamos lá Então, a Lucineide, né? Falou que é difícil É sim É muito difícil Mas é uma opção Que nós fizemos E como eu digo É uma fase Acho que a fase deles Bem crianças Assim Assim Sempre vai ter É como jogo de videogame, né? Sempre vai ter uma fase difícil Eu fico imaginando eles na adolescência Meu Deus do céu O que vão ser essas crianças Na adolescência deles Eu fico assim Rezando, sabe? Pensando, sabe? Torcendo Pra que eles sempre Caminhe no bom caminho Porque Eu não fui adolescente aqui Eu não sei qual que é a cultura deles Eu sei que com 16 anos Você já sai de casa Porque com 20 anos Você morar dentro de casa Você é considerado loser Entendeu? Tipo... Mas, gente Um passinho de cada vez Calma Agora ele só tem Máximo 3 anos Mas É como eu falei Nem tudo é Má de flutuosas Realmente, né? Ih! Porque Quando a gente Faz parte do desconhecido Ai, então É muito Assim Dá uma Ansiedade Assim Meu Deus O que vai ser do futuro? Meu Deus O que vai acontecer? Meu Deus O que isso? Será que vai estar certo? Será que eles não vão um dia? Sabe? Ai, é tanta coisa Que passa na cabeça da mãe Eu acho Daquela coisa Porque sempre há uma cobrança Do nosso lado também Nossa, será que eu fiz a escolha certa De trazer eles pra cá? Será que eu fiz? Sabe? Deu Puxa Ai, se vocês conseguissem Ver o raio-x da minha cabeça Acho que explodia essa televisão O computador que você tá assistindo Bom, enfim Vamos em frente Beijo, Lucidente O Paulo O Paulo O Fernando Oi, Paulo Saudade dos seus comentários O Paulo sempre participa aqui do canal É, a vida não é só ir no supermercado Pubs, parques Infelizmente precisamos ir a médicos Mães precisam levar os filhos na escola Nessas horas É que a porca torce o rabo Pois dialogar com médicos Deve ser muito difícil Além de eles não terem fama De ser nada simpáticos Conversar com os professores Não deve ser nada fácil Sobretudo em virtude dos costumes Que temos aqui no Brasil Mudar de país é algo Que tem que ser muito bem refletido Com certeza Há os aspectos positivos Que todos falam Mas há os aspectos negativos Que poucos falam É verdade, Paulo Bom, eu costumo falar Dos aspectos negativos Não pra assustar Não pra falar Gente, olha que coisa Mas É uma questão de informação Você é informado Das coisas que podem acontecer Você acaba Eu fiz aquele vídeo O primeiro episódio O fantasma Vida de imigrante O fantasma da morte Nossa, um monte de gente Parou pra mim Me respondendo assim Nossa, eu nunca tinha parado Pra pensar Sobre a Sabe? A morte de um parente Né? Muito menos De eu morrer no exterior Quer dizer Porque eu falo sobre isso Tipo assim Você já parou pra pensar Se você tá no país Distante Alguém morre Você não tem tempo De voltar pro enterro Né? E um monte de gente Veio falar comigo Nossa, eu nunca tinha parado Pra pensar nisso Poxa, né? É a única certeza Da vida que nós temos Mas enfim Acho que às vezes A gente bloqueia Certos pensamentos Renata Vizay Nossa, amei o vídeo Tô nessa luta Porque não consegui Matrícula Né? Ela no início do ano Então tô na fila de espera Minha filha tem dois anos E seis meses Então tá naquela fase Minha sogra cuida dela Pra mim também Mas ela também Tá cansada Então já viu, né? Preciso De uma pré-escola Pra outra E moro na Itália Poxa Que bom pelo menos Que você tem uma sogra Que mesmo cansada Ajuda um pouquinho Como eu falei Às vezes é uma questão Às vezes só de Nossa, faltando leite Preciso no mercado Fica aqui cinco minutinhos Que eu vou correndo lá Pegar leite Sabe? E assim Isso eu não consigo fazer aqui Então É Força aí, tá? Renata Vai dar tudo certo E logo, logo Ela entra na escolinha E você vai ter Os seus momentos Assim Pra poder fazer O que você quiser A Mônica Alves Oi, Gisele Tudo bem? Já morei um ano Aí na Inglaterra Tenho uma filha de três anos hoje Mas na época Tinha um aninho Aí resolvemos colocá-la na creche Três vezes por semana E como você falou É caríssimo Mas foi bom para mim Tive mais tempo Para fazer as coisas Hoje moramos na Alemanha Mas não falo alemão Como você comentou Lidar com a cultura diferente É muito complicado A minha sorte Que na escolinha Aqui no Engarden As professoras falam inglês É o que me facilita Mas enfim Às vezes fico muito chateada Porque todos no Brasil Acham que tudo é um mar de rosas Mas realmente O dia a dia É muito difícil Temos muita vontade De voltar a morar Aí na Inglaterra A empresa que meu marido trabalha Tem vários projetos Por aí Temos muita esperança De um dia poder voltar Acho que os ingleses São muito mais fáceis De lidar Que o alemão Por sua vez São bem mais individualistas Um grande beijo Mônica Olha Mônica Porque eu acho Que o fator principal Está sendo a comunicação Às vezes você acha Que é melhor lidar Com o inglês Do que o alemão Por causa Da comunicação Se você não fala alemão Né Olha Quanto amigos brasileiros Assim né Que você está falando Sobre os amigos Tal O que eu te aconselho É o seguinte Faça novos amigos Faça novos amigos Faça novas amizades Que entendam A tua situação Se você não tem possibilidade De fazer novos amigos Faça vídeo Por internet Foi o que eu fiz Jocelene Nascimento Oi Gi Tem uma pergunta Bem curiosidade mesmo Acabei de ganhar um bebê Tem um mês E estamos pensando Em não demorar muito Em ter outro Você teve os dois Bem próximos E sei Que um já é super cansativo E suca muito Principalmente a mãe É claro Queria saber Como foi para você Este momento E como decidiram Ter outro filho Assim tão próximo Boa perguntinha né Espero que responda Então Jocelene Eu vou fazer um vídeo Só sobre isso Porque muitas pessoas Me perguntam Se o Thomas Foi acidente E não O Thomas não foi acidente Foi um Vamos dizer assim Um sem querer querendo Eu sabia que poderia Engravidar Mas ao mesmo tempo Eu não estava Sei lá Tipo Não estava assim Vamos engravidar Entendeu A de França Oi Gi Que saudade Aqui A escola da Gi É muito boa Se tratando do ensino brasileiro A Gi Já tem aula de informática Leitura Educação Física E ano que vem Tem inglês O colégio é maravilhoso E ela evoluiu muito Então Gi Que bom Que bom Mas será que a gente pode dizer Que toda escola brasileira É assim Será que é uma escola pública Se for ótimo Mas vamos combinar Que não é toda escola pública Que é assim Mas que bom Que bom que a gente está Indo numa escola legal Tá bom Um beijo pra você E a Gi Diz que vai voltar A gravar vídeos Gi Volta mesmo A Cassie Adorei o vídeo E sua sinceridade Como sempre Realmente morar no exterior Não é para qualquer um Mas apesar das dificuldades Eu ainda prefiro morar fora A viver no Brasil Sei bem o cansaço E a dificuldade De ter criança pequena Em casa Porque aqui nos Estados Unidos As crianças só vão Para a escola pública Aos 4 anos E creche antes disso É uma fortuna É É o mesmo caso Né Cassie Um beijo pra você Foi isso aí Não sei se eu tô criança Já tem 4 anos Né Mas é isso mesmo Né Eu acho que ela deve ter Canal no Youtube Cassie Austin Ai ai Vamos lá Angélica Barros Oi Gisele Adoro seu jeito verdadeiro Descontraído de ser Acho um grande barato Essa coisa De mostrar a vida Como ela é Tento eu mesma Morando na Inglaterra Alguns anos atrás Sei como é sentir delícias E desabores Que Que é viver em outro país E olha que Eu não tive filhos Na época Mas você está de parabéns Valorizando E mostrando a realidade Beijo grande Para você e sua família linda Adoro vocês Ai obrigada Angélica Obrigada a todos vocês Inscritos aqui no canal Que eu sempre falo Como é importante Esse canal pra mim De as vezes escutar Pessoas assim Me dando os parabéns Ou me felicitando Ou Sabe Me dando os parabéns Ou falando palavras Tão carinhosas As vezes que Sabe É um lugar Que eu realmente Não esperava Encontrar esse carinho E toda essa Sabe Esse Vai Gisele Segue em frente Que você é capaz Vai Gisele Eu sei o que você está passando Vai Gisele Vai Gisele Hashtag vai Gisele E eu simplesmente Só posso agradecer A vocês Que fizeram parte disso E quando eu penso Em desistir do Youtube Eu só penso No que o Youtube Construiu Assim Na minha vida Tá Então gente Obrigada 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 mesmo Glaucia Peres Um beijo Um beijo no Thomas e William Para você também Um beijo Glaucia E por último Vamos lá Sabrina Barreto Oi Gi Ah tem a Miriam Alves Opa Muito boa Um beijo Miriam A Sabrina Barreto Oi Gi Tenho seis meses Que estou aqui em Londres Nesse período Agora que a Sabrina Foi chamada Para ir para a escola E eu estou amando Porque agora sim Eu estou saindo de casa E estou indo e voltando Eu acho que ela escreveu Para o celular Por isso que está difícil de ler Estou aprendendo a andar De Bans Bans? Não Deve ser Bans Estou aprendendo a andar De Bans Estou gostando muito Dos seus vídeos A Sabrina tem sete anos Ah que bom então A Sabrina tem sete meses Mas Sete anos Mas Então a Sabrina É a filha Não é a pessoa Que está escrevendo Bom Enfim Que bom Que está dando tudo certo No começo É bem difícil mesmo Depois você vai ver Você vai pegar o ônibus De olho fechado E Te desejo tudo de bom E não espera as coisas Acontecerem assim Nos próximos Sei lá Nos próximos Três meses Não Eu acho que Para a vida começar Você entender O que é morar No lugar onde você está Não é no primeiro ano Não é no segundo Eu acho que é só A partir do terceiro mesmo Que você Opa Então tá Agora entendi Como as coisas funcionam Aí a partir do terceiro ano É que As coisas vão Adiante É como eu digo Quando você muda de país Eu acho que você nasce de novo E a criança com três anos Eu vejo que o William O William tem três anos Assim agora Até agora Ele Tipo Opa Tô aqui Sou bebezão da casa Só que agora Depois que ele completou três anos A curva de desenvolvimento dele Parece que Sabe Então eu tô muito feliz com isso E eu sempre coloco isso Como sendo Sei lá Tipo A vida do imigrante mesmo A partir do terceiro ano É que você vai Realmente Falar Opa Agora Acho que você vai ter certeza absoluta É aqui que eu quero ficar Ou Isso aqui não é pra mim Sabe Não adianta você ficar se enganando Às vezes dez anos Porque Acontece isso também As pessoas estão ali Anos e anos E não é Não tá feliz Mas o importante Gente É você correr atrás da sua felicidade Não adianta você também Querer sair do Brasil Falando assim Ah porque lá eu vou ser feliz Tem um monte de problema lá atrás Sei lá Com relacionamentos E falar Não eu vou pra Inglaterra Porque lá eu vou ser feliz Esquece Esquece Que esses problemas vão te perseguir Resolve tua vida E depois muda Entendeu Ou esquece Entendeu Corta realmente Fala ó Vida nova País novo E Sabe Mas não pensa que mudar de país A tua vida vai recomeçar do zero também Não Você vai nascer de novo Mas toda tua carga vem junto Né E carga Às vezes Leia-se Problemas Né Problemas Problemas Mas a gente dá um jeito Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Ihhh Gisele Tagarela Então é isso Espero que vocês tenham gostado E um dia eu faço mais um Gisele Responde Tá bom Espero que vocês tenham gostado E eu já falei isso E outra coisa Não esqueça Se você gostou desse bate papo Joinha Ajuda a divulgar o meu trabalho E dá aquele incentivo Para que a gente continue fazendo o vídeo Quer dizer Vou repetir isso no final Vai lá Gisele Repete Beijo 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 Tchau E se curtiu E se curtiu Não esquece de dar um joinha Ajuda a divulgar o meu trabalho E dá aquele incentivo Para que a gente continue fazendo o vídeo E não deixe de acessar também as minhas redes sociais Instagram Gisele Dal Pai Snapchat Gisele Dal Pai E Facebook Adivinha Gisele Dal Pai também www.facebook.com Barra Gisele Dal Pai Nos vemos lá Beijo, beijo, beijo E tchau